Fala rapaziada, beleza? Ó a costela por cá de novo Quem não é inscrito no canal, vai se inscrevendo aí galera Quem não deixou o seu like, deixa seu like Pra fortalecer o canal aí rapaziada Galera, eu vim cá dar umas voltas de cavalo aqui né Num parque da aldeia aqui com meu primo Ele tem uns cavalos aqui e eu vim dar umas voltas aqui né Relembrando aí 15 anos galera, que eu não ando a cavalo 15 anos já faz né Pra quem não sabe, eu morava na roça né galera E aí eu andava a cavalo todos os dias da minha vida Todo dia, não tinha um dia que eu não andava E hoje eu vim cá né Relembrar os velhos tempos né Que eu andei, já andei muito Hoje em dia eu morei pra, voltei Vim morar na cidade né E não andei mais E hoje eu tive esse privilégio aí De tá andando a cavalo É isso aí galera Fica com o vídeo aí, beleza Uns vídeos aí que eu filmei aqui no parque da aldeia em Carapicuíba Todo domingão Geralmente tem uma movimentação aqui muito da hora aqui Beleza rapaziada E é nóis, fica com o vídeo Não, vai dar a volta no lago Vai devagarzinho, por causa das crianças Vai devagarzinho aí por causa das crianças Aí você tá voltando no lago Vai lá Aí lá você pode andar um pouquinho mais rápido Galera galera, olha a pistelinha aqui eu mostrado aqui lá É nóis, fica com o vídeo É nóis, fica com o vídeo É nóis, fica com o vídeo Fala rapaziada Beleza Não dá pra andar aqui galera Aqui Muita criança no parque aqui E aí Amém. É nada, que costela ainda sabe andar a cavalo, viu? Não tem nada, viu? É nada. Volta lá, vai! A conoce Núria Lósa Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.